Beleza, Alex aqui, hoje com mais 10, vou mostrar pra vocês o novo evento que começou hoje dia 7 e vai até o dia 14, ou seja, só tem uma semana pra você aproveitar. No que esse evento consiste? Nesse evento da Bandeira de Ferro, assim como no da Rainha, surgiram alguns contratos aqui que tu tem que completar pra ganhar a reputação da Bandeira de Ferro, como diz ali. Todos esses contratos são referentes a partidas da Bandeira de Ferro, que é uma versão do Crisol, mas uma versão diferente. Logo eu vou explicar pra vocês a diferença dela pra uma partida do Crisol normal. Aí ganhando a reputação da Bandeira de Ferro através dos contratos, você vem aqui no Mestre Saladino, da Bandeira de Ferro, atrás tem dois lobos um olhando pro outro, bem legal. E aqui você pode trocar assim como no evento anterior, pode comprar tonalizadores, aumentando o seu rank da Bandeira de Ferro, no rank 1 tu já ganha este. O rank 1 é bem fácil de passar, é só 100 pontos, tu já passa e já ganha este aqui. Pode conseguir emblemas, este aqui também é no rank 1, este aqui bem legal, no terceiro rank. Assim como armadura de Clast, no caso do Caçador uma capa, e também um Torso lendário, ambos. Para o Arcano, em vez do Torso, você ganha uma Manopla, e pro Titã, você ganha as duas coisas, o Torso e a Manopla. Ganha não, né, tem a possibilidade de tu comprar. Assim como num item de Crisol, tu tem que gastar mais de Crisol pra comprar esse pedaço de armadura, mas é só 10 pontos que é bem rápido, tu consegue isso fazendo o evento mesmo. E também você pode comprar essa metralhadora pesada aqui. Pra todas as classes, é a mesma arma. Mas além de ganhar reputação completando os contratos, existe outra forma de tu ganhar reputação. Que é tu ganhando as partidas da Bandeira de Ferro. Bom trabalho, Guardião. A sua luz é forte. Pra tu fazer as partidas da Bandeira de Ferro, você pode vir aqui, em Bandeira de Ferro, ou ir aqui no Crisol. Assim como as partidas do Crisol, a Bandeira de Ferro também dá marcas do Crisol e equipamentos do Crisol. A diferença é que além da reputação do Crisol, dá reputação da Bandeira de Ferro também. Você ganha reputação na Bandeira de Ferro. E qual é a grande diferença de uma partida da Bandeira de Ferro pra uma partida do Crisol comum? Na partida comum do Crisol, as vantagens de nível estão desabilitadas. E já nas da Bandeira de Ferro estão habilitadas. Qual a diferença? A diferença das vantagens de níveis é que o seu equipamento não influencia no dano nem na defesa do seu personagem. Quando tá habilitado, isso vai influenciar. Então se sua arma tira mais que a do adversário, vai realmente tirar. O dano não vai ser igual. E a sua defesa também influencia. Então, quanto melhor for os seus equipamentos, melhor. Já numa partida normal do Crisol, isso não influencia em nada. É mais pela habilidade, porque todos os equipamentos têm a mesma defesa e o mesmo ataque. Na prática, realmente, não tem grande diferença. Ainda uma escopeta continua matando com um tiro só. Um tiro de bazuca ainda mata com um tiro só. Basicamente é isso o evento. O evento só vai até dia 14, então só tem até teres que vem. Então, se você gostou do vídeo, deixa o seu gostei. Inscreva-se no canal para mais Destiny. Obrigado por ter assistido e até a próxima, Guardiões!